Gente, uma mulher de 41 anos foi morta a marretadas. O principal suspeito desse crime, do tal, é o ex-companheiro. A vítima tinha, inclusive, medida protetiva contra o autor. Gente, o caso aconteceu na cidade de Contagem, aqui na Grande BH. Etel Corrê conta. Moradores do conjunto habitacional em Contagem, onde a mulher de 41 anos foi assassinada, estão chocados com a violência do feminicídio. Flávia Maria dos Santos deixou três filhos de 5, 11 e 18 anos. Segundo vizinhos, ela e o marido tinham uma rotina de brigas e chegaram a se separar uma vez, mas acabaram voltando a viver juntos. Eles pancavam muito ela, batiam demais. Ela agredia ele também quando ela bebia. Ela chegava aqui em casa, chorou por carinho, entendeu? Meu marido fez isso, me assou eu, me deu o braço todo roxo, machucado. Na madrugada dessa quinta-feira, as brigas tiveram um fim trágico. Flávia foi morta com golpes de uma ferramenta, que pesa cerca de 2 kg, usada pelo marido, que era pedreiro. Esse morador contou que a Thair Nicolau de Souza, de 61 anos, deixou os filhos em outra casa, no município de Garapé, e aproveitou o momento em que estava sozinho com ela no prédio. Foi a filha mais velha do casal que soube primeiro do crime. Ela recebeu uma ligação do pai informando que estava aqui no prédio e que havia matado a esposa, mas queria fugir. A jovem então acionou a polícia. Quando os militares chegaram, encontraram no segundo andar do edifício o corpo da mulher no meio de uma poça de sangue e, ao lado dele, uma marreta. Cristiana é irmã da Flávia. Ela afirma que a Thair não queria a separação. Não queria. Ele falou que ia fazer uma coisa esse ano. Porque já estava planejado que ela largou ela, mas que ele ia acabar com a vida dele. Aí eu ainda falei com ela, Flávia, você cuidado, quando a gente larga de homem assim, ele vai ir, mas ele vai querer levar você. A polícia procura pelo autor do feminicídio. Militares foram até a casa de parentes dele em Igarapé, onde o casal esteve com os filhos. Mas até agora, o homem não foi localizado. Tem algumas viaturas nossas lá na região para ver se consegue localizar aí esse autor. A utilização de um instrumento tão rudimentar, né? Uma marreta com golpes de cabeça contra a vítima. Então nós vamos fazer todo o esforço para tentar localizar e prender esse autor e apresentar ele perante a justiça. Além da suspeita de crime passional, a polícia tem outras linhas de investigação. Uma delas se refere a um desentendimento envolvendo a venda de um terreno da família. Houve a cobiça dele, uma vez que há uma grande empresa interessada em comprar o imóvel e que o imóvel estaria muito bem avaliado, né? Mas isso vai caber agora à polícia judiciária levantar essas informações e trazer isso aí para o inquérito policial e instruir o processo. Difícil chamar isso aí de medida protetiva, né, gente? É difícil chamar de medida protetiva. Aqui no Alterosa Alerta mesmo, nós já mostramos diversos casos em que casos como esses, né, que a gente tem visto aqui, não tem servido de nada, proteção nenhuma. Tem todos os parâmetros, a justiça fala ali, deve ser dessa forma, a lei diz isso, diz isso, diz aquilo. Mas as mulheres, mais uma vez, ficam vulneráveis. E ali, claro, existem outros fatores, não só o fator emocional, o fator ali, um desentendimento, talvez até um interesse financeiro nesse caso específico. Mas nós já noticiamos aqui casos puramente por ciúmes, egoísmo. Às vezes o cidadão até fala que ama. Mas quem ama não dá marretada, quem ama não é capaz de matar. Isso eu tenho certeza absoluta. Espero que esse covarde aí, né, seja capturado pela polícia e mais um crime seja resolvido, porque para ficar impune da forma que está, já basta a omissão das leis que a gente vê por aí.